Oi, gente, tudo bem? Vamos para nossa aula de ciências. Então, na nossa aula de ciências hoje, vocês vão encontrar a resposta também no livro, módulo 2, certo? Então, vai falar sobre o ar, né? Sobre a atmosfera. Mas antes, nós vamos falar com o papai do céu, não é isso? Sempre a gente tem que agradecer todos os momentos, né? Por papai do céu, porque estamos bem, porque estamos vivos, né? Temos que agradecer por nossa família. Então, vamos lá. Querido papai do céu, nós queremos te agradecer por mais um dia. Nós queremos te agradecer por nossa família. Queremos te agradecer pelo papai. Queremos te agradecer pela escola, pela natureza. Queremos te agradecer pelo nosso país. E te pedir, Senhor, que nos abençoe, que nos proteja, abençoe nossos lares, abençoe nossos pais, nossos colegas, abençoe nossa escola e proteja todos, de tudo quanto for ruim. Amém. E aí, vamos para a musiquinha? Vamos do sapo. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer, mas quichu lê. A sapo não lava o pé, não lava o pé. Não lava o pé, não lava o pé, não lava o pé porque não quer. A la mala lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Não lava o pé porque não quer. Na caixa lá. E sepê nele vepe, nele vepe que neque. Ele mele nele lege, nele vepe pe que neque me que chele. E aí, você vai continuando falando sobre as vogais, né? O I, o O, o U, certo? Mas, vamos para a nossa atividade? Então, em ciências hoje, nós vamos falar, nós vamos fazer a primeira questão, será sobre a atmosfera terrestre costuma ser dividida em camadas. Quais são as camadas da atmosfera terrestre? Veja lá em ciência, no módulo 2, que vocês vão encontrar a resposta, certo? Aí tem, segunda questão, complete corretamente as frases a seguir com. Vocês vão completar com as palavras, ozônio, atmosfera ou troposfera. Então, a camada da atmosfera onde vivem os seres vivos chama-se... Qual é o nome da camada da atmosfera onde vivem os seres vivos? Ah, eu não lembro. Leia o livro que você vai encontrar na parte de ciência, onde está falando sobre o ar, certo? Aí você vai ver. É bom ler, porque você relembra, né? Letra B, os satélites artificiais que se movem ao redor da Terra ficam localizados na... Aonde? No ozônio, na termosfera, na troposfera. E letra C, na estratosfera se encontra a camada de... Camada de quê? Segunda questão, por que o efeito estufa natural é importante? Qual a importância do efeito estufa, né? Também tem lá a resposta. Terceira questão, o que são poluentes atmosféricos? Também tem lá, certo? Quarta questão, para diminuir a emissão de gases poluentes na atmosféria, o que deve ser feito? Letra A, nas indústrias. Letra B, nos automóveis. Quinta questão, que tipo de poluição os vulcões em erupções liberam na atmosfera terrestre? É porque quando eles... Entram em erupção, eles liberam a fumaça, que também tem poluição ali, né? Então, aí eu não... Como é que eu vou saber? No livro tem. Seja a questão, como está composta a atmosfera terrestre? Então, essa é a atividade que está na plataforma, que vocês vão responder olhando no livro, né? Módulo 2, na parte de ciências. Então, vocês vão encontrar as respostas para essa atividade. Certo, gente? Então, vamos fazer agora a nossa correção, né? Do dia 25. Ok? Vamos lá. A nossa atividade do dia 25, eu falei sobre os cuidados que a gente deve ter com o excesso de sol. A gente tem que tomar sol, mas também tem que ter um limite, porque como eu falei anteriormente, tudo em excesso, né? É prejudicial. E o sol principalmente, certo? Então, a gente tem que se proteger. Então, a pergunta da primeira questão tem assim. Sente os cuidados que devemos ter ao ficarmos expostos ao sol com os olhos. Que cuidado devemos ter com os olhos? Então, cuidado é o quê? Utilizar óculos escuros adequados. Não é qualquer tipo de óculos. Tem que ser um óculo que proteja contra os raios ultravioletas, né? Aqueles óculos que você compra em qualquer lugar que vai lhe proteger não, viu? Muito pelo contrário, certo? Tem que ser um óculos que tenha uma lente adequada de proteção. Letra B. Com a cabeça, o que é que a gente deve fazer? Devemos usar chapéu ou boné para proteger a cabeça do sol. E com a pele, usar sempre protetor solar, né? Mesmo na sombra, a gente deve usar protetor solar. Porque tá na sombra, tá as nuvens, mas o sol tá por lá. É por cima das nuvens e tá mandando seus raios pra terra também, viu? Na segunda questão tem. Quais problemas de saúde são causados pela exposição excessiva ao sol? Demorar muito no sol. Que problema pode causar? Então, pode causar desidratação, queimaduras, problemas de visão, mal-estar. E câncer de pele, que é a pior, né? Tem cura? Tem, mas é a pior, certo? Então, devemos sempre usar o que? Protetor solar, pra evitar e não ficar muito tempo no sol. Quarta questão. A luz solar é importante para as plantas. Por que é importante para as plantas? Porque ajuda as plantas a produzirem seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Então, as plantas retiram, como eu falei, né? Retiram da terra, através da raiz, a água e os sais minerais, que é conduzido até as folhas, né? Que lá ela é transformada pela fotossíntese, né? Com o raio solar, ela é transformada em ceba bruta que vai alimentar a planta. Vai fazer com que ela se desenvolva, que ela produza flores, frutos. É isso? Para ela continuar vivendo. Terceira questão. Então, que doenças são causadas aos olhos pela exposição excessiva do sol? Então, ela pode causar lesões na retina e cataraca, que é uma doença dos olhos, certo? Que pode levar até a pessoa ficar cega, a pessoa ficar diretamente no sol exposto, né? Não é dizer que você anda um pouquinho, vai na praia um pouco assim e você vai ficar já com essa doença. Não. Mas se ficar muito tempo olhando para o sol, com a cara para o sol, nos horários que não são adequados para a gente tomar sol, pode ter essas doenças, pode desenvolver essas doenças, certo, gente? Quarta questão. A luz solar é importante para as plantas. Porque eu já li isso. De novo, tia Josi, já foi, né? Que da questão, em que horário devemos evitar o excesso de luz solar? Então, a gente deve evitar entre 10 horas da manhã e 4 horas da tarde. Deve evitar o excesso. Não é dizer que você não possa sair no sol. Coloque seu protetor solar, aí você pode sair para algum lugar, né? Colocando o chapéu para proteger, colocando óculos escuros, né? Então, pode, você pode, durante esse período, tomar um pouquinho de sol assim. Andando na rua. Só não pode ficar exposto lá na praia, nesse tempo todo lá, certo? Sem nenhuma proteção. Dentre 10 da manhã e 4 horas da tarde. Certo, gente? Gente, aí, assim, você pode também diariamente. É ótimo, é bom para a saúde, porque a nossa pele, quando ela está em contato com o sol, ela desenvolve a vitamina D. 15 minutos por dia de sol. É muito bom para a saúde, certo, gente? Então, essa foi a correção da nossa atividade de ciências do dia 25. Ok? Qualquer dúvida, perguntar, beijos. Até a próxima aula.